Bom, agora vamos direto para os estúdios da CBN lá em Campo Grande, onde eu converso com a minha amiga Lorraine França, que está lá. CBN é a emissora de rádio que faz parte do grupo RCN de Comunicação. Lorraine, quais são os destaques aí da Capital nesta terça-feira? Bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia também a todos e todas que nos acompanham. A gente começa destacando um projeto que foi lançado aqui na Capital hoje pela manhã, mas que envolve aí a região do Pantanal. O governo do estado lançou o projeto Ilumina Pantanal, que vai levar energia solar para 2 mil propriedades da região do Pantanal. Esse projeto é uma parceria público-privada entre o governo do estado, a Energiza e também o Ministério de Minas e Energia. A previsão feita é de que até o final de 2022, essas 2 mil propriedades devem receber esse sistema, que serão equipamentos que vão, então, levar energia solar para as pessoas da região do Pantanal, porque a gente tem aí um problema de dificuldade no acesso nessa região, e isso acaba dificultando porque muitas famílias até não têm energia elétrica, por conta, então, dessa dificuldade de acesso. Esse projeto agora vem aí, então, para trazer essa energia para essas famílias, duas mil famílias lá da região do Pantanal, que são famílias ribeirinhas e também produtores rurais. Mais cedo, em coletiva de imprensa, o governador Reinaldo Azambuja disse que serão investidos cerca de 200 milhões de reais nesse projeto de iluminação para a região do Pantanal, que já houve um teste, 26 propriedades receberam o equipamento no último ano pela Energisa para fazer o teste de como funcionaria, que agora, então, vai partir para a fase da execução desse projeto de iluminação. Houve aí um estudo de impacto ambiental, segundo a Energisa, e também de impacto social para só depois, então, acontecer o estudo da implantação da tecnologia. E por conta da dificuldade de acesso, esses equipamentos vão chegar para as pessoas através de tratores, através de uma logística de barco ou ainda de comitivas de cavalos que devem levar esses equipamentos. Como que vai funcionar? A pessoa vai receber a instalação desse equipamento na casa dela, não vai ter nenhum custo para a instalação dessas placas, desses módulos solares, e ela vai pagar uma tarifa social que pode variar aí cerca de 30 a 40 reais, segundo a Energisa. Bom, nós também queremos falar sobre os dados da Covid-19 aqui no Estado. Nós temos confirmados hoje 1.124 casos novos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Já temos mais de 183 mil infectados pelo novo coronavírus aqui em Mato Grosso do Sul. Infelizmente, também foi um número alto de mortes hoje. Tivemos 20 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas aqui no Estado, e temos aí um total de 3.350 mortes. Também nessa coletiva de imprensa que lançou o programa lá no Pantanal, o governador falou a respeito da compra de vacinas. Ele disse que há uma articulação dos governadores para comprar a vacina da Sputnik. Inclusive, há uma reunião hoje com a União Química, que é quem vai produzir essa vacina aqui no Brasil. Ele disse que Mato Grosso do Sul, mais uma vez, aliás, ele afirmou isso, que Mato Grosso do Sul tem 100 milhões de reais em caixa para a compra de vacinas, mas o que acontece é que, por enquanto, a gente não tem essas vacinas disponíveis para compra. Só nós recebemos vacinas através do Plano Nacional de Imunização pelo Ministério da Saúde. Mas com todo esse impasse aí da desinformação, dos atrasos que o Ministério da Saúde vem fazendo, isso vem atrapalhando, sim, os calendários de vacinação de todos os estados brasileiros. Os secretários de saúde também emitiram uma carta, inclusive nesta segunda-feira, pedindo para que os governadores peçam ao governo federal mais medidas restritivas em todo o país para que a gente consiga conter aí o avanço da pandemia da Covid-19.